Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a importância do momento que estamos vivendo em vista das eleições. Num bairro de uma cidade morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. Sua mãe não tinha muito cuidado e a criança quase sempre aparecia na escola com roupa suja. O professor ficou penalizado com a situação da menina. Como uma garota tão bonita pode vir à escola mal arrumada? Ele separou algum dinheiro do seu salário e, embora com dificuldade, resolveu comprar para aquela menina um vestido novo. Ela ficou linda no vestido azul. Quando a mãe viu a filha naquele lindo vestido azul, sentiu que era lamentável que sua filha, vestindo aquele traje novo, fosse tão suja para a escola. Por isso, passou a lhe dar banho todos os dias, pentear seus cabelos, cortar as unhas. Quando acabou a semana, o pai falou Mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more num lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal ajeitar a casa? Nas horas vagas, eu vou dar uma pintura nas paredes, consertar a cerca, cultivar um jardim. E logo a casa começou a se destacar na pequena vila, pela beleza das flores, que enchia no jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos ficaram envergonhados por morar em barracos feios e resolveram também eles arrumar as suas casas, plantar flores, usar uma pintura e criatividade. Em pouco tempo, todo o bairro estava transformado. Um homem, que acompanhava os esforços e as lutas daquele gente, pensou que eles bem mereciam o auxílio das autoridades. Foi ao prefeito, expôs suas ideias e saiu de lá com uma autorização para formar uma comissão, a fim de estudar as melhorias necessárias ao bairro. A rua do bairro era lama e aquela rua foi logo bem melhorada com uma capa de asfalto, com calçadas de pedra, os esgotos a seu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. Tudo começou com um vestido azul. Não era a intenção daquele professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse o bairro. Ele fez o que podia, deu o primeiro passo. Essa é uma das melhores maneiras de viver e fazer política. Agora vem natural nos perguntar, Como é que nós cuidamos da nossa casa, da nossa escola, do nosso município, do nosso país? A melhor forma de fazer política é participar da vida de sua comunidade e sentir-se responsável por ela. Deus criou o homem para viver em sociedade e depositou em todo o coração, bem formado, o desejo do bem comum, o desejo da paz. Em vista disso, o indivíduo é alguém responsável por tudo o que se refere à terra onde nasceu, que responde por si e pelo conjunto, pelo sucesso e pela solução das dificuldades, embora cada um em graus diferentes. No entanto, o egoísmo, a ganância, verdadeiros ídolos do nosso tempo, vão se manifestando numa verdadeira extensão do mal. A corrupção, uma verdadeira praga que corrói a vida humana. Não há economia, nem política, nem outra realidade humana que consiga sobreviver quando a corrupção se instala. A história é cheia de nações e impérios que foram corruídos por dentro por esta realidade. Egoísmo, ganância, corrupção, associados a outros males que andam sempre juntos. Quando estes elementos se instalam, são sempre dolorosas as ocorrências e trágicas as consequências para a vida. A corrupção não apresenta a progressiva desintegração do ser, dos costumes, e isto leva à destruição do indivíduo e afeta a vida comunitária e o bem comum. Muitas vezes, o campo da política, pelo desenfreado desejo de poder que não tem como finalidade o bem comum, mas apenas as satisfações pessoais marcadas pela ganância e o egoísmo, é o espaço onde o conjunto destes verdadeiros ídolos se apresentam de forma contundente. E ainda que o tempo da campanha eleitoral ainda não tenha chegado conforme a lei determina, a corrida eleitoral já começou com a maratona para convencer o eleitor. Diante das notícias que apresentam os resultados pífios da ação dos políticos e o pouco interesse com a coisa pública e o bem comum, o desencanto dos eleitores pode ser uma realidade presente nas comunidades. Por isso, a proximidade da nova eleição proporciona a oportunidade para um exame do relacionamento entre o agir de cada indivíduo, quer já esteja na política, ou seja, candidato novo ao cargo eleitoral, e o bem-estar da sociedade. A sociedade deve escolher dignos representantes para que se tenha um governo honesto, fundamentado em leis bem elaboradas e segundo os ditames éticos. O voto do eleitor é o seu poderoso instrumento de mudança. A seleção do candidato, com os olhos voltados para a dignificação das funções públicas, é decorrência da nossa formação cristal e cívica. Assim, podemos começar a delinear alguns dos critérios para a escolha dos futuros candidatos. Sabemos que a paz é um grande clamor e uma reivindicação de todos. E neste momento histórico, diante da crescente onda de violência e exclusão social, a proposta de uma cultura da paz tem adquirido grande importância. A paz é sempre fruto e presença de justiça, de solidariedade, de partilha, de desenvolvimento e progresso dos povos. Escolhendo os candidatos, nós devemos saber o que eles pensam sobre cada uma destas condições para a existência de uma verdadeira cultura da paz. Precisamos saber como eles realmente têm se portado na vida pública e na comunidade em que eles vivem. Nós precisamos saber se o discurso não é apenas um conjunto de palavras usadas somente para atrair e enganar o eleitor. O primeiro passo para a construção da paz é a defesa da vida e da dignidade da pessoa humana em todas as suas manifestações, desde a concepção até o fim natural com a morte. Passando pela defesa da infância e da adolescência, do combate ao uso das drogas, à prostituição, na pornografia, à exploração do trabalho infantil. Precisamos ficar atentos. Nós temos que conversar também com nossos amigos e irmãos sobre estas questões tão importantes. Vamos, pois, dedicar um pouco mais de tempo para refletir sobre este momento tão importante na vida do nosso país. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.